Olha a angustiante realidade de quem espera por fila, por uma cirurgia, pelo SUS, demora que pode levar meses ou até longos anos, agravando ainda mais a saúde dessa pessoa. É isso que está acontecendo com a dona Elisete Morgan, como conta agora a repórter Angélica Varaschini. 1.261 dias. É isso que a dona Elisete vai ter que esperar para realizar a cirurgia de rim pelo SUS. Isso agora, porque ela já está na fila de espera há cinco anos. Situação que preocupa a dona Elisete, que se ela não realizar essa cirurgia, pode precisar de hemodiálise. E ela abriu a sua casa para contar a sua história e dessa espera sem fim. Eu estou desde 2018 esperando fazer a cirurgia do rim e até agora nada. E pela lista de espera ali vai levar mais uns três anos ainda para ser chamado. A médica que eu fiz a ultrassom falou que o rim já está delatado e que se eu demorar muito mais tempo para fazer a cirurgia, vou ter que fazer a hemodiálise. Isso daí é um absurdo, né? Porque o meu rim estava bom, podia ter feito essa cirurgia antes, não ia estar passando por tudo isso, por essa dor toda a vida, né? Com 51 anos, dona Elisete parou de trabalhar devido às dores e também às inúmeras idas ao hospital. Eu já passei pelo Celso Ramos, pelo Caridade, pelo Regional e pelo HU. Eu trabalhava no restaurante. Eu perdi o meu emprego porque vivia no hospital, vivia pegando atestado e eu fui demitida por causa disso. Hoje a senhora trabalha? Não, hoje eu ajudo a cuidar da minha mãe ali, porque eu não consigo, porque não posso ficar muito tempo em pé e a maioria do serviço é trabalhar em pé, né? Eu trabalho em negócio de cozinha, restaurante, daí... E até no dia a dia da senhora, dona Elisete, quanto prejudica isso? Sim, sim, não posso fazer muito esforço, porque não fazer esforço, a pedra mexe, daí machuca, dói. A dona Elisete tem uma pedra de 3 centímetros no rim esquerdo e ainda tem o rim direito com problema, o que agrava ainda mais seu caso, como explica o médico Marcelo Schneider, urologista e especialista em cálculo renal. Cálculos renais volumosos, uma vez diagnosticados, eles já têm indicação de serem removidos, né? Então, é um procedimento cirúrgico que nós chamamos de procedimento eletivo, planejado. Uma vez que nós detectamos esse problema, nós encaminhamos o paciente para fazer os exames preparatórios, de risco cirúrgico, de anestesia segura, e uma vez que ele esteja pronto, já deve ser realizado. Então, numa situação ideal, é isso que acontece com o paciente que tem cálculo renal. Existem situações que agravam o quadro desses pacientes. Então, pessoas que têm cálculos renais volumosos e possuem apenas um rim funcionante, ou que estão com uma obstrução renal, isso é um agravante e torna a situação mais delicada, exigindo, então, que todo esse trâmite ocorra de maneira mais célida. A cirurgia que Dona Elisete precisa fazer é a nefrolitotripsia percutânea, que é um procedimento complexo e, para fazê-la, não é tão simples. São necessários equipamentos especiais, que são específicos dessa cirurgia e, portanto, restringem os locais onde ela é realizada. Então, são necessários locais específicos que tenham esse ferramental para a realização deste procedimento. A espera realmente não é a melhor opção para o caso da Dona Elisete. O tempo prolongado para tratar um cálculo renal volumoso aumenta as chances de complicações. Dessas complicações, as mais frequentes são infecções renais, que levam risco de sepse, que é uma coisa grave, ou a destruição do parênquima renal. Ou seja, ao longo do tempo, esse parênquima, que é a parte que filtra o sangue, vai morrendo e o paciente acaba perdendo o rim que está doente. A cirurgia custa em torno de 10 mil reais. Se chegar a precisar de hemodiálise, cada sessão custa em torno de 5 mil. Um custo ainda maior para o governo. Número 114 na fila de espera. Ela só quer fazer sua cirurgia e não sentir mais dor. É muita, muita dor, muita ansiedade. Nossa, chega de noite, eu acordo a noite toda porque não dá para se virar, porque dói. Vira para um lado dói, vira para o outro dói. Daí tem que estar dormindo em cima do rim para ver se ameniza a dor. Eu quero ver se vocês conseguem para mim fazer essa cirurgia logo, porque não dá mais, não estou aguentando mais. Eu sinto envergonhado pela dona Elisete. Mais de um ano esperando. Ao mesmo tempo que o SUS é referência no Brasil, né? No mundo inteiro, com procedimentos que em outros países você pagaria e que o SUS acaba ofertando gratuitamente. O SUS tem dessas coisas. Corneta? Mas é muito pouco para o sofrimento dessa mulher, dessa guerreira. Geladeira, então, nem se fala. Está no freezer. Que coisa.